Talibã diz que cercou o vale de Panjshir e retomou três distritos. Panjshir é a única das 34 províncias do Afeganistão, que não foi conquistada pelo grupo extremista. Talibã diz que milícias haviam tomado distritos na província de Baglan. Assista agora em Últimas Notícias. O Talibã anunciou nesta segunda-feira, 23, que cercou o vale de Panjshir, a única das 34 províncias do Afeganistão, que ainda resiste à tomada de poder, além de ter retomado o controle de três distritos na província de Baglan. Mas o grupo extremista diz que deseja negociar em vez de combater a resistência que tem se formado no Vale Íngreme, montanhoso e de difícil acesso que nem os soviéticos na década de 80, nem os talibãs na década de 90 conseguiram conquistar, veja mais abaixo. Veja também. A capital de Panjshir é Bazarak, que fica a apenas 120 quilômetros, a nordeste da capital Afegan, a cerca de duas horas de carro, a nordeste da capital Cabu. Os distritos retomados são os de Bano, de Salé e Pou-Iezar, na província de Baglan, que faz divisa com o Panjshir, veja no mapa abaixo. Eles haviam sido tomados por milícias locais na semana passada, em um dos primeiros sinais de resistência armada ao Talibã, que voltou ao poder após 20 anos. É no Panjshir que estão dois líderes, que se levantaram contra o Talibã. Ahmad Massoud, filho de 32 anos do lendário comandante Massoud, e Andrula Salé, primeiro vice-presidente afegão, que diz ser o legítimo presidente interino do país. Salé, que era um dos assessores mais próximos do pai de Massoud, afirmou na terça-feira, 17, que em hipótese alguma, se curvaria aos terroristas do Talibã e fez um apelo aos afegãos. Juntem-se à resistência. Massoud tem usado a imprensa ocidental para pedir ajuda, escrevendo no jornal americano Tio Assington Post e na revista francesa La Regle du Géu, a regra do jogo, em tradução livre, fundada pelo escritor Bernard Henry Levy. Abre aspas. Nossos combatentes estão posicionados perto de Panjshir. Fecha aspas. Afirmou Zabilan Mujahide, porta-voz do Talibãs. Abre aspas. O Emirado Islâmico está tentando resolver os problemas pacificamente. Fecha aspas. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Ahmad Massoud afirmou no domingo, 22, que espera manter negociações pacíficas com o Talibã, mas que suas forças estão prontas para lutar. Abre aspas. Queremos fazer o Talibã perceber que o único caminho a seguir é por meio de negociações. Fecha aspas. Disse Massoud. Abre aspas. Não queremos que uma guerra comece. Fecha aspas. Apesar do discurso, contas pró-Talibã no Twitter anunciaram no domingo, 22, que centenas de combatentes estavam a caminho do Panjshir. A agência de notícias France Press relata informações ainda não confirmadas de confrontos nos arredores do Vale à noite. Também nas redes sociais, os favoráveis à resistência no Panjshir negam qualquer avanço do Talibã, alegando que emboscadas impediram o avanço do grupo extremista. Mas os anúncios oficiais e relatos são difíceis de confirmar com fontes independentes. Veja também. O Panjshir, que significa cinco leões, é um conhecido como um reduto anti-Talibã. A Frente Nacional de Resistência, FNR, é liderada por Ahmad Massoud e por Anrula Saleh. Ahmad Massoud é filho do comandante Ahmad Samassoud, herói da resistência antissoviética no Afeganistão, que ganhou o apelido de Leão de Panjshir. Ele também é conhecido como Amir Saib e Saeed, que significa nosso amado comandante martirizado. Até hoje o vale está cheio de carcaças de blindados soviéticos destruídos em batalhas mal-sucedidas para conquistá-lo. Além da União Soviética, na década de 80, o Talibã também não conseguiu conquistar o pandissir quando controlou o país, entre 1996 e 2001. Massoud Pai foi assassinado pela Alameda Kaeda na província de Itakar em 2001, na época do ataque terrorista do 11 de setembro, que desencadeou a invasão americana ao Afeganistão. Devido aos inimigos em comum, a província de Panjshir serviu como reduto da Aliança do Norte, grupo armado que se aliou aos Estados Unidos da América durante a invasão de 2001, para tirar o Talibã do poder e expulsar a Alameda Kaeda do país. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho